Olá, o meu nome é Isabel e sou de Portugal. Olá, o meu nome é Daniela Gonçalves e sou de Portugal. Olá, o meu nome é Margarida e sou de Portugal. Eu sou Isilda, de Portugal. O nosso projeto de MANTEL foi sobre apresentar uma nova abordagem pedagógica para os professores e futuros professores e supervisá-los quando aplicando MANTEL no seu contexto. Eu falo para mim. Eu estava um pouco desceptico quando eu estava em Birmingham. Quando eu saí em Birmingham sobre o projeto e o MANTEL foi o expert, mas eu não sabia se era realmente uma boa opção na sala. Quando chegamos em Porto, nós construímos o nosso MANTEL no seu experto e eu vi os nossos alunos, os futuros professores, eu vi o interesse, a motivação, e eu comecei a compreender realmente o que é o MANTEL do experto e a potencialidade desta técnica. Eu acredito nesta técnica agora, não em Birmingham. O mais incrível aspecto do treino foi o alunos e o alunos e o alunos grande empolgamento e motivação para o aprendizado. Para nós, o maior desafio era encontrar as perguntas de certo. Para nós, o maior desafio era encontrar as perguntas de certo. Para nós, o nosso alunos, o maior desafio era aplicar uma estratégia inovativa que focou no emprego e desenvolvimento de decisão de desenvolvimento. A mais importante coisa que aprendemos do nosso projeto é que é possível desenvolver o currículo de uma maneira interdisciplinaria, apoiado por DRAMA. A mais importante coisa que aprendemos do nosso projeto é que é o nosso alunos, 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 o nosso alunos.